Em Minha Fortuna É Te Amar João Gabriel tenta convencer Gustavo que ele pode perder a oficina, pois Mário é o novo dono do negócio. Mas o mecânico diz que ele não precisa se preocupar. Porém, o rapaz tem outra ideia, e propõe que ele e o antigo patrão montem outra oficina, maior, para fazer concorrência ao novo proprietário. Simba chega botando banca e corre João Gabriel. Quando fica sozinho, Gustavo manda mensagem para Mário, dizendo que já sabe que ele conseguiu negociar com Constanza. Enquanto isso, Natália pergunta ao marido quando ele foi solto. Adriano diz que, graças aos seus advogados, foi comprovada sua inocência, e que Verônica é a única culpada pela fraude e é mais uma vítima. Mas a chefe diz que ele já a enganou uma vez, e deixa claro que não o quer por perto. O sujeito não desiste, e diz que sabe que vai ser muito difícil reconquistá-la, mas não vai desistir de tê-la novamente em seus braços. Enquanto isso, no bairro, a degustação está indo bem. Vicente anuncia a abertura do novo restaurante, e estão oferecendo os quitutes, avisando que se os vizinhos e amigos gostarem, podem avisar a todo mundo do novo empreendimento. Neste meio tempo, todo empolgado e achando que está abalando, Adriano diz que, no ano anterior, ela pediu que os dois sempre celebrassem juntos o seu aniversário, e é por isso que ele preparou tudo. Natália muda de estratégia, e diz que ele tem razão, propondo que os dois façam daquele dia algo inesquecível. O sujeito se anima, dizendo não haver nada no mundo que ele não esteja disposto a dar a ela, e faria qualquer coisa por ela. A mulher aproveita a deixa, e pede o divórcio. Os dois discutem, e o homem avisa que não pensa em se dar por vencido, e não vai dar o divórcio, pois ela sabe muito bem que nenhum homem vai amá-la como ele. A mulher propõe um brinde, e ao pegar a taça, joga tudo na cara do infeliz, pegando a cara dele e gritando, Me escute bem. A partir do dia que você resolveu me abandonar para fugir com outra mulher, deixei de ser sua esposa. Sou uma mulher livre. Na periferia, Vicente toma a frente da degustação, e manda Donovan comprar uma caixa de cervejas para servir aos convidados. João Gabriel vai até o salão de beleza todo saltitante, para contar a Olga que Constanza vendeu a oficina, e foi propor a Gustavo uma sociedade. O rapaz conta que seu antigo patrão gostou da ideia, mas precisa esperar o final do divórcio para ter dinheiro. A manicure diz que não acredita que a socialite dê algum dinheiro ao marido, mas o rapaz alega que tudo vai dar certo, e assim poderão se casar logo. Mais uma vez, Olga diz que prefere esperar mais um pouco para se casar, dizendo que quando ele tiver dinheiro suficiente para sustentá-la, então, sim, vão se casar. Neste meio tempo, Félix encontra Donovan que está voltando com a caixa de cerveja para a degustação, pergunta ao rapaz se ele conhece Valentina e oferece dinheiro. Algumas horas depois, Natália encontra com Fernanda, e diz que ninguém a felicitou pelo seu aniversário. A médica pede desculpas por ter esquecido, mas a cozinheira diz que está super decepcionada com a família, que esqueceu da data. Ela conta ainda que a única pessoa que se lembrou foi Adriano. E do outro lado da cidade, a degustação está quase no fim quando Regina começa a fazer mais uma das suas reportagens, mostrando todos os aspectos do novo negócio de sua mãe. Porém, a garota acaba expondo Valentina nas redes sociais. Já em casa, Adriano acompanha a reportagem da filha e vê os depoimentos de Mário e Vicente. No restaurante, Fernanda está indignada com a ousadia de Adriano. Mas comenta com Natália que sabe que já existe outro homem em seu coração. A cozinheira resolve dizer que as coisas entre ela e Vicente estão cada dia pior, pois o rapaz é um homem divino, que a faz se sentir muito bem e sempre tem a palavra certa para levantar seu ânimo. A médica não entende nada, e Natália explica que, cada vez que tenta conter seus sentimentos, se apaixona mais ainda. Fernanda diz que o que a amiga está fazendo não está certo, porém, a chefe se justifica, dizendo que tem metas a cumprir antes de entrar numa relação. A médica continua incentivando a amiga a dar uma chance para o amor. Enquanto isso, Félix chega ao salão de beleza do bairro, perguntando quanto custa para cortar o cabelo. Olga dá o preço, mas diz que a cabeleireira não está. O rapaz resolve explicar que está procurando por sua prima Valentina, mas a manicure diz que não conhece ninguém com este nome. O sujeito resolve mostrar uma foto da mocinha. Sol leva um dos quitutes de Natália para Gustavo na oficina e conta que está preocupada, pois Mário pode traí-lo. Mas o mecânico conta que tudo foi um plano do próprio advogado, para tirar de Constanza a oficina e a pensão. Na estética, Félix resolve dizer a Olga que ela serviria como modelo e diz que ele já descobriu um bocado de gente famosa, deixando seu cartão com a moça, para que ela faça contato. Horas mais tarde, Natália chega em casa e João Gabriel conta que a degustação foi um sucesso. O rapaz percebe que a mulher não está de bom humor e vai embora. Ao entrar, Mário já recebe a amiga com uma bronca, dizendo que ela não poderia ter faltado a um dia tão importante para o negócio. Os dois acabam batendo boca e o rapaz decide se retirar. Alguns momentos mais tarde, Vicente está em mais uma aula de etiqueta com Fernanda. A aula agora é sobre vinhos. Mas o rapaz está preocupado, pois Natália saiu de casa cedo e nem participou da degustação dos pratos para seu novo negócio. A médica conta que a mulher está muito triste, pois é seu aniversário e ninguém lembrou. O comerciante fica desesperado, mas resolve contar que vai convidar a moça para sair e levá-la ao céu, para que naquela noite existam apenas ela e ele no mundo. Na pensão, Gustavo e Sol conversam com Mário, que conta que conseguiu salvar a oficina e a pensão das garras de Constanza e os três comemoram a vitória. Natália conta a Benjamim que é dia de seu aniversário, mas está triste, pois ninguém lembrou da data. O menino se comove e dá um abraço apertado na mulher. Neste meio tempo, Olga vai falar com Valentina na oficina e mostra a foto dela como prostituta. A manicure quer saber por que ela critica suas atitudes para conquistar Vicente, se a própria era uma vadia. A garota explica que as fotos foram tiradas por um sujeito que a prejudicou muito, mas a manicure não se comove e ainda humilha a menina. Cláudio sobe para ver o que Margot quer com ele e a vovó diz que quer fazer seu testamento. Ela lista seus bens e avisa que tudo deve ficar para os netos, menos a casinha do interior, que vai para Eleodoro Flores, seu namorado. Na pensão, Mário acerta os últimos detalhes do plano com Gustavo, que alega estar preocupado com a presença de Simba na oficina e precisa demití-lo com urgência. Porém, o advogado diz que é melhor ele não fazer nada que possa levantar alguma suspeita à Constanza. Porém, João Gabriel chega bem na hora e Mário resolve convidar o rapaz para ser o novo gerente do negócio, com a ideia que ele se livre do bandido. Em seu quarto, Margot pede a Cláudio que seja discreto sobre seu tórrido romance com Eleodoro, que já dura anos, pois seus netos não sabem de nada. Ela diz ainda que o homem é mais novo e não está disposta a receber críticas da família. De volta ao salão, Sol discute com a prima sobre Valentina, mas a manicure alega que a garota está enganando todo mundo, pois o cara que está procurando por ela não foi seu namorado e é na verdade seu primo. Ela conta ainda que o rapaz está procurando pela garota, pois ela estava indo por um caminho errado. E André aproveita muito bem o cartão de crédito dado pela tia, chegando em casa cheia de sacolas. Constanza pergunta se a garota comprou alguma coisa para a mãe, pois é seu aniversário, mas a menina esqueceu. Do nada, Andréa tem a ideia de organizar uma comemoração para a mãe na mansão. E assim, podem dizer que não contaram nada, pois era surpresa. Andréa liga para a irmã perguntando por que ela não avisou que era aniversário de Natália, mas Regina também esqueceu. A moça diz para a Ruivinha avisar a avó e irem logo para a casa da tia, organizar a festa. Tereza se dá conta que é por isso que a filha estava tão estranha desde amanhã. Regina avisa que as duas precisam sair correndo para a casa da Constanza para organizar alguma coisa para a mãe. Quando estão saindo, Natália chega e quer saber onde as duas vão. Elas inventam uma desculpa qualquer e saem correndo. Vicente chega em casa e convida Natália para jantar que topa na hora. Na oficina, Mário demite Simba e apresenta João Gabriel como o novo gerente do estabelecimento. Porém, o rapaz se convence mesmo que está no cargo e se senta na cadeira do chefe, mas Gustavo chega e diz que a coisa de gerente era apenas fachada. Valentina chega na pensão e Sol resolve tomar satisfações sobre as fotos que Olga lhe mostrou. A menina chama a manicure de víbora e diz que aquelas fotos foram tiradas quando ela já estava trabalhando no bordel. A mulher diz que a garota deveria denunciar o sujeito. Toda animada com o convite para jantar fora, Natália vai ao salão de Sol pedindo à moça que faça seu cabelo e maquiagem. Olga passa o tempo todo mandando indiretinhas para a mulher, mas ela responde que não tem tempo para ficar com criancice e diz à cabeleireira que precisa ficar muito bonita. Neste meio tempo, Mário chega à casa de Constanza e percebe que está tudo pronto para uma festa. O rapaz acaba descobrindo que é aniversário de Natália e se condena por ter esquecido. Porém, quem se deu bem na história foi Vicente, que todo arrumado espera a mulher na sala de casa. Quando ela desce as escadas da residência, o queixo do rapaz cai.